Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Só a fé não basta, Kiriko. Sou mais forte do que você pensa. A Overwatch em que eu entrei queria ajudar o mundo. Beleza. Agora a coisa vai esquentar. Deixa a Kitsune guiar você. Devolve minha faca. Faz alguma coisa! Com essas melhorias, eles não têm a menor chance. Preparando para avançar. O dragão e eu somos um. Alguns velhos. Outros novos. Todos novos. Altos novos. Todos novos. Quebrado para avançar. Ou seja, quem bora da internet.